Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado e hoje venho falar-vos dos processos de aquisição de nacionalidade portuguesa por efeito da união estável. Nós já sabemos, eu tenho um vídeo sobre isso, nós sabemos que os cidadãos estrangeiros que são casados ou têm uma união estável há mais de três anos com um cidadão português podem adquirir nacionalidade portuguesa. E aqui é importante mencionar um aspecto, é que estas uniões estáveis, estes casamentos, podem ser entre pessoas de sexo diferente ou entre pessoas do mesmo sexo. Portugal e os portugueses não são homofóbicos e portanto todos vocês que têm uma união estável há mais de três anos, seja com cidadão português do mesmo sexo ou de sexo diferente, podem adquirir nacionalidade portuguesa. São muitas as questões que nos são colocadas e que nós hoje tentaremos responder. Que documentos são necessários? Quando podemos dar entrada destes processos? Quais as etapas a seguir? Quem pode dar entrada dos processos? Bom, são muitas as questões e eu tentarei responder a todas elas. Antes disso, eu convido-vos a inscreverem-se no meu canal porque muitos de vocês assistem aos meus vídeos mas não estão ainda inscritos no canal e muitos outros estão inscritos mas não ativaram ainda as notificações no sininho. E portanto, se não o fizeram, vamos fazer isso hoje. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações no sininho. Para que possamos ter sucesso nos processos de aquisição de nacionalidade por efeito da união estável, nós temos que passar por três etapas. Não me venham no fim deste vídeo dizer que isto é muito complicado, que são três etapas muito difíceis, que estudar muito trabalho. Não me venham com isso porque não é verdade. As três etapas são extremamente simples e digo-vos mais, o resultado que vos espera é um resultado favorável. O processo será deferido, será concluído com sucesso e portanto, todo o esforço que possam ter vai valer a pena. Vocês reparem o seguinte, reparem o que é viajarem em família e quem tem nacionalidade portuguesa vai para uma fila, para a fila dos cidadãos europeus e quem é cidadão de um estado terceiro, que não faz parte da comunidade europeia, vai para outra fila. Ou seja, a separação da família é extremamente desgastante, é extremamente aborrecida. Uns vão para uma fila, outros vão para outra. Portanto, o resultado e todo o esforço que possam fazer, como disse, vai valer a pena. Portanto, no fim, não me venham dizer que isto é difícil porque não é. Eu vou dividir esta matéria em três etapas. Na primeira etapa, eu passo a colocar duas questões. A primeira questão é a seguinte, a escritura de união estável é suficiente para a prova da vossa união estável e para podermos iniciar o processo? Em minha opinião, não. Em minha opinião, a escritura de união estável não é suficiente. E eu de seguida explicarei porquê. A segunda questão é a seguinte, quem nunca fez uma escritura de união estável no portuguesa, a resposta é não. Quem nunca fez uma escritura de união estável no cartório não está impedido de adquirir nacionalidade portuguesa. Isto é, poderá adquirir nacionalidade portuguesa mesmo nunca tendo celebrado, nunca tendo sido lavrado a uma escritura de união estável. Como disse, isso não é nenhum impedimento. Quais são então as três etapas? A primeira etapa é o reconhecimento judicial no tribunal brasileiro ou do país onde vivem, no caso de viverem no Brasil, se terá que ser feito no Brasil, portanto, será o reconhecimento judicial da vossa união estável. Em Portugal diz-se união, de facto, no Brasil diz-se união estável. O tribunal brasileiro irá reconhecer a data de início da vossa união estável e, portanto, não é um problema apenas agora dar a entrada do reconhecimento judicial da vossa união estável porque muitos de vocês devem estar a pensar o seguinte. Bom, ele há pouco disse que apenas depois de três anos da união estável é que nós podemos dar a entrada do processo de nacionalidade e, portanto, estamos em 2021, se formos dar a entrada agora no Brasil do reconhecimento da união estável, só em 2024 é que podemos requerer nacionalidade portuguesa. É assim? Não, não é assim, porque o que importa é a data de início da vossa união estável. Ora, se vocês iniciaram uma união estável com um cidadão português, suponhamos em 2017, é essa a data que conta e, justamente, a sentença brasileira, a sentença que for proferida por um tribunal brasileiro irá reconhecer a data de início da vossa união estável e, portanto, se isso for feito apenas agora, não haverá qualquer inconveniente nem nenhum problema quanto a isso. Vamos, então, agora para a etapa número 2. Nós já temos uma sentença proferida por um tribunal brasileiro a reconhecer a vossa união estável. O que é que temos que fazer agora? Em Portugal, essa união estável, essa sentença de união estável, terá que ser homologada, terá que ser revista, como se diz em Portugal, revista e confirmada por um tribunal português. Estas duas etapas, quer a etapa no Brasil, quer a etapa em Portugal, são extremamente simples. São processos muito simples que não revestem nenhuma complexidade. Em Portugal, esta ação será intentada no tribunal da relação. É um processo relativamente simples, demora cerca de três meses e, como disse, muito fácil. Depois disto feito, sim, podemos dar a entrada do vosso processo de nacionalidade. Este processo de nacionalidade dá entrada na conservatória dos registros centrais. Há muitas informações no Facebook e em outros locais, mas notem que a única informação fidedigna é aquela que vos é dada por advogados. Estes processos de aquisição de nacionalidade por efeito da união estável e por efeito do casamento, apenas dão entrada na conservatória dos registros centrais. Nenhuma outra conservatória tem competência para decidir estes processos. Muitas pessoas também querem saber quais os documentos necessários. Bom, eu digo sempre a certidão de nascimento, o documento de identificação, mas o documento aqui que é também muito importante está relacionado com os registros criminais. Nós teremos que apresentar os registros criminais de todos os países onde vocês estiveram mais de 90 dias. Naturalmente, teremos que apresentar também o registro criminal do país da vossa nacionalidade e do país da vossa naturalidade, que por vezes é diferente. Nem sempre o país onde as pessoas nascem é o país da nacionalidade. E, portanto, não se esqueçam os registros criminais de todos os países onde estiveram mais de 90 dias do país da nacionalidade e do país da naturalidade. Naturalmente, também temos que apresentar a procuração se forem representados por advogados. E aqui eu queria fazer uma nota. No que lhes respeita a etapa número 2, que é a ação de homologação, isto é, a ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira, apenas advogado inscrito na ordem dos advogados em Portugal pode dar entrada nesta ação no Tribunal da Relação em Portugal. Mais ninguém o pode fazer. No que lhes respeita ao processo de nacionalidade, pode dar entrada o próprio, o próprio requerente, o próprio interessado, o próprio que quer requerer nacionalidade portuguesa, pode dar entrada do processo por si mesmo, se souber como fazer. Muitas pessoas não têm experiência, portanto, têm inúmeras dificuldades. Pode também dar entrada destes processos. Advogado inscrito na ordem dos advogados em Portugal e solicitador. O solicitador em Portugal é alguém que também tem algumas competências jurídicas. Mas notem o seguinte, mais ninguém o pode fazer. Pode o próprio, como disse, advogado ou solicitador. Muitas pessoas recorrem a despachantes. Em Portugal, a figura do despachante não existe. Alguém que vos represente num processo de nacionalidade e vos cobre para esse efeito, comete o crime de procuradoria ilícita e, portanto, não recorram a despachantes para dar entrada de um processo de nacionalidade. Acresce-se ainda o seguinte. Quando vocês recorrem a um advogado e alguma coisa não corre bem, vocês podem fazer queixa à ordem dos advogados em Portugal. Vocês podem participar de um advogado à ordem dos advogados. Se recorrem a um despachante que não tem quaisquer habilitações para praticar estes atos, não terão a quem reclamar. E, portanto, notem que estamos a falar de atos jurídicos próprios de advogados. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Há pouco convidei-vos a inscreverem-se no meu canal e ativarem as notificações. E agora convido-vos a deixarem o vosso like, no caso de terem gostado do vídeo, deixem os vossos comentários e partilhem o vídeo com os vossos amigos. Muito obrigado a todos!